Aos 48 anos, Anderson Silva ainda não parou. E olha que não tô me referindo só ao boxe, mas também ao MMA. Semana passada, enquanto ainda cumpria minha licença de paternidade de dois dias, o Homem-Aranha disse ao repórter Guilherme Cruz que tá negociando uma despedida das artes marciais mistas no Japão. A lógica é simples, foi lá que ele começou sua carreira internacional em 2022, no Pride, e é lá que ele quer se despedir. Até porque a grana é boa, e se tratando de Japão, um país que sabe tratar muito melhor os seus veteranos e as suas lendas, não veremos uma bizarrice do tipo o Anderson Silva enfrentando um top mundial de 30 anos. Essa, aliás, é uma das críticas que eu sempre faço aqui ao UFC, que não consegue ou não quer dar uma despedida humanizada pras suas lendas. Vocês sabem que a laranja é espremida até o bagaço. Até o último minuto, o cara será usado como escada pra promover jovens em ascensão. E aí acaba deteriorando a sua imagem sem necessidade. Para só pra pensar as últimas memórias que a gente tem do Anderson no octógono. O joelho dele sendo esfarelado por um chute baixo do Jared Cannonier em pleno Rio de Janeiro, e depois sendo facilmente nocauteado por um muito pouco inspirado Uriah Hall. Ele ainda teve alguma sobrevida no boxe, vencendo o Julio Cesar Chaves Jr. e o Tito Ortiz, mas depois, naquela luta contra o muito mais jovem youtuber Jake Paul, a gente se lembrou porque ele havia se afastado do MMA em 2020. De todo modo, Anderson, pra mim, ainda é o maior peso médio e o maior striker da história do esporte. Por isso, muitas portas continuam abertas. Tanto que, no momento, ele tá gravando dois filmes de ação, e depois vai fazer essa despedida provavelmente no Rising. A agenda do Spider tá lotada. Mas o que capturou minha atenção numa dessas entrevistas mais recentes foi a análise do cenário na divisão onde reinou por muito tempo, o peso médio do UFC. Ao combate, Anderson discordou, por exemplo, da mudança de peso imediata do Poiton, abre aspas. Na minha visão, a estratégia que ele fez de subir o peso foi um pouco errada. Acho que ele tinha que se manter na categoria, recuperar o cinturão, depois manter o título e, no futuro, migrar pra categoria de cima. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a coisa mais natural, mais humana, é analisar o mundo pela nossa ótica, a nossa realidade. E qual é a realidade física do Anderson? Um biotipo perfeito pra bater os 84 quilos, tendo que ele começou a carreira batendo 77. Perfeito por quê? Porque ele batiu os 84 quilos com muita facilidade, e ainda tinha altura e envergadura, geralmente, superior à dos seus adversários. Anderson nunca foi exatamente um peso médio massivo, pesado, exatamente por ser móvel, rápido e ágil, que se destacou. Ele, em off, sempre pesou na casa dos 94, 95 quilos. Em alguns momentos, muito pesado e até um pouco desleixado, chegava a bater nos 100. Então, se batia 90 e pouquinhos quilos em forma, isso quer dizer que o corte de peso era extremamente suave. Na semana da luta, praticamente, só saía água. O peso médio pra ele nunca foi insustentável, nem no final da carreira. Era uma situação mais parecida com a do Israel Adesanya hoje em dia. Porque o atual campeão bate os 84 quilos fácil, mas também tem altura e envergadura compatível com a divisão de cima. Agora, em 2023, precisa de um trabalho de força, de preenchimento de peso, carcaça, se quiser competir com os verdadeiros tops. Coisa que o Anderson não fez muito na sua época. Stefan Bonner e James Irving eram desranqueados. O Forrest Griffin já estava na descendente, vinha de derrota pro Rasha Levan. O Daniel Cormier, sim, estava no auge. E a gente viu o que a diferença de peso e sustância fez. O Anderson simplesmente não conseguiu escapar do jogo de quedas. O Poitain é, sim, um ectomorfo. Aquele biotipo esguio, o famoso magrão. O exato mesmo biotipo do Anderson. Então, na teoria, a história deles deveria ser parecida. Mas não é, porque a diferença de tamanho de um pro outro é grande. Basta pegar a foto da época em que eles treinaram juntos pra luta do Spider contra o próprio Adesanya. O Poitain é 7 centímetros mais alto, tem envergadura superior e, em off, pesa de 7 a 10 quilos a mais do que o Anderson. Ele nunca competiu com 77 quilos e os 84 já não eram confortáveis há anos. Tanto que, no kickboxing, as últimas lutas foram com 93 quilos. Hoje, não há qualquer desvantagem no quesito peso entre o Poitain e os tops da divisão até 93 quilos. E, principalmente, o rei dos médios, o Easy, é um striker do seu calibre. Não é possível vencê-lo de forma simples, sem sofrer qualquer tipo de dano. Então, se o Poitain insistisse no corte de peso, ele, que foi balançado na primeira luta e nocauteado na segunda, estaria novamente indo com o cérebro desidratado enfrentar um p***o striker. Não é como se o campeão fosse o Tio Sonic e o ameaçasse apenas com o wrestling. O campeão o ameaça em pé. A visão do Anderson era buscar a revanche imediata, retomar o cinturão, defendê-lo contra, talvez, um Robert Whittaker da vida, e aí, sim, subir com moral. No papel, parece lindo. Aí a gente tá falando de mais duas ou três rodadas, mais um ano e meio de trabalho pra um cara que completará 36 anos. Todas elas, claro, passando o veneno de um corte de peso extremo e estando com o cérebro desidratado. Seria lindo, de fato, se o Poitain ressurgisse como uma fênix dessa forma, vencesse todo mundo e subisse com mais moral. Só que me parece muito mais pensamento desejoso do que realidade. O cara precisava escutar o seu próprio corpo berrando, e felizmente ele escutou. Essa, inclusive, era pra mim a única chance dele esticar um pouco mais a corda e ter mais alguns anos de carreira em alto nível. Sabe aquele velho papo de que em busca do perfeito se perde o bom? O Poitain podia muito bem ir por esse caminho pós-nocaute, ser nocauteado de novo e aí ficar sem saída. O lance é o seguinte, quando o Anderson fala sobre MMA ou peso médio, se escuta, porque não há autoridade maior. Só que humildemente, nesse assunto específico, discordo, porque acho que, um, o Anderson tá considerando que a mudança de peso é só por meta esportiva, como se pro Poitain fosse tão fácil bater 84 quilos como era pra ele. E, finalmente, acho que dois, Poitain, sim, agiu em seu melhor interesse. E, como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vocês concordam comigo, concordam com o Anderson Silva, eu tô completamente maluco, Pota, deveria ficar no peso médio? Ou vocês acham que a melhor solução foi realmente ter subido e enfrentar agora o querido Ian Blachowicz? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, também não deixem de deixar o maravilhoso like, que nos ajuda bastante. E, principalmente, não percam o podcast dessa semana, eu, André Azevedo e Lucas Carrano. Debatemos Mark Zuckerberg vs Elon Musk e também o estado das coisas da divisão do peso pena no UFC. Ficou bem legal. Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado por assistir.